Área de transmissão Olá minha gente, boa noite a nós aqui de novo Seja bem-vindo a partir de agora a transmissão da sua Agamais TV Estamos aqui em São Sebastião do Umbuzeiro, na festa de São Sebastião Eu sou Alberto Schelleton e toda a equipe da Agamais está aqui para transmitir hoje o show da Cavaleiros do Forró E também do Kiko Chicabana E aí, tudo massa com você? Um ótimo domingão Vamos embora curtir música, alegria e transmissão ao vivo da sua Agamais TV Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar como é que está a galera Vamos ver como é que está a galera, na sequência eu vou lá no camarim conversar com a turma da banda véia doida de Natal Cavaleiros do Forró Roda aí, olha só a galera, veja só E aí, olha só Ahara, veja só E aí, olha só E aí Já aprendi porque eu sou desses Olha só, Cavaleiros do Forró Jailson Santos, Neto Araújo Carly Fonseca e Ramon Costa O boy Eu disse que tava ao vivo, vim aqui no Estúdio e vim Trazer eles ao vivo, gente, esse povo Eu encontrei há seis meses atrás A Carla tava estreando, o Neto nem tava aqui Mas o véi tava com aquele assovio que é assim, ó E o Ramon, o boy, tava tirando a roupa Porque tem um striptease Olha, pra você Você que acompanha a nossa transmissão ao vivo Essa aqui direto da prefeitura, Carla E pra você que é a moça da turma Como é que você se sente seis meses após E já com um DVD que é sucesso aí no mercado Ai meu Deus, um DVD, clipe, gente A gente já fez tanta coisa boa em apenas seis meses Tô muito feliz Graças a Deus os fãs da Cavaleiros me abraçaram assim, ó De um jeito enorme Tô feliz demais, muito feliz em recebê-lo aqui Que você estava na minha estreia Não foi, meu amor? Você arrasa demais, gente Então, quem ainda não assistiu o nosso DVD Cavaleiros Inesquecível Corre lá no nosso canal no YouTube Se inscreve e confira que tá um sucesso Tá show de bola, Ramon O boy, Ramon querido Você é o delito das meninas Por essas pernas Por esse tanque, né? Olha, já já tem striptease Pra você como é que tá sendo essa fase agora Com esse DVD tão maravilhoso também Cara, mais um projeto que Até nós que gravamos Ficamos surpreendidos Ficamos surpresos porque A estrutura que foi colocada lá em Natal Foi um negócio de filme, né? Então o Alex Padang, ele disse Eu vou gravar o DVD, o filme, em 2018 De 18 anos Baseado no primeiro DVD Eu entrei de rei lá Tá todo mundo mandando mensagem Minha rainha, aquela coroa, né? Quem não assistiu ainda Vale a pena Vai lá e confere Porque tá muito legal Inclusive vai ter O pessoal tá perguntando Quando é que a gente vai lançar As músicas com as participações Aguardem aí Dia 27 Já vai ser lançada aí as participações, né? Mais de 11 participações Então o DVD foi feito de coração Pra vocês que estavam com saudade do véi De Netaraújo, né? A Carly agora que chegou Pra brilhantar esse quarteto E eu, como sempre, vou aqui Na minha humildade Tirando a roupa devagarinho E lançando sucesso O Cavaleiro de Forró Como na Maruléa Você Volta Que o Negão Raí e Netaraújo Voltou pra atorar A música já texturou Já passou Neto vai falar Vai falar já já Como é que tá Os números aí Nas plataformas digitais Eu quero dizer o seguinte Só o seguinte Quando eu tô aqui Na Paraíba Que sempre fui recebido com muito carinho Principalmente na cidade de São Sebastião Dombuzeiro Nessa festa de São Sebastião Agradecer o prefeito Adriano Eu só digo uma coisa Tô tímido Arrasou o Neto Que voltou pra banda Ele que estourou Vários sucessos no passado E agora já chega Com o DVD Esse cara chegou com tudo, né? Com o DVD Lançou o Uber com a Carly E agora tá com a música do Raí Querido pra você Voltar a banda Vem a doida Apadando promoções Como é que você tá sentindo Nesse momento Graças a Deus Agradecer a Deus por tudo Agradecer ao meu empresário Alex Padang Janine Laga Os meus irmãos de estrada A Cavaleiros Eu tô feliz Feliz em voltar pra casa Voltar pra minha família O povo diz Rapaz, não era Nunca pra você ter saído Então eu acho que é isso A gente voltou Estamos com a nossa canção mais nova Na madrugada Você volta Uma música que tá nos surpreendendo A gente não esperava Um resultado assim Tão rápido Porque em menos de 10 dias Nós tivemos uma participação grandiosa Do meu irmão Raí Sai a rodada A música já tá com mais de um milhão De visualizações Em menos de 10 dias Então é sinal que graças a Deus As coisas tão dando certo Nós estamos no caminho certo Trabalhando E o nome da música Na madrugada você volta E o DVD tá aí Topado, graças a Deus É só sucesso E a HMais TV tá aqui Porque eu sou danado Deixa eu falar com ele agora Deixa eu falar com o meu amigo Segura o véi Jairson Santos Jairson, você tem a cara da Cavaleiros Porque não dá pra ouvir Se é pra lá E não saber que você canta lá Ou então é mulher É cachaça pra todo É gai É tanta coisa pra todo lado Então você tá na Cavaleiros Também Junto com essa turma É só alegria né Depois de ter uma pausa aí De 5 anos né Passei 10 anos Fazendo raiva pra Dan E 5 anos no Cavalo de Alça Agora ele foi E me chamou pra empresa de novo Mas tô muito feliz Continua né O nosso trabalho continua Agradecer não só vocês Da imprensa Mas todos os fãs Que acompanham Sempre acompanhou E acompanham o meu trabalho Do véi Jairson Santos Então a gente tá muito feliz É tanto que você É como você falou Falou agora De hino Cachaça Mulher de Garcia É tão hino De uma forma Que quando eu saí daqui Eu fiz questão De botar no repertório Lá no Cavalo de Alça Porque senão Se cabem rogar ovo Tomate na minha cara lá Se eu não cantasse Mas aí Pra gente que continua É história de 18 anos atrás Junto com essa música nova aí Então a gente tá muito feliz Pelo resultado desse DVD E vocês também Lógico que não é só O Cavaleiros A Padã Que são vocês Da imprensa em geral Que nos ajudam Nesse trabalho maravilhoso Então espero Eu peço a Deus Que esse 2020 Já começou Já entramos com o pé direito E eu espero Que seja realmente Um ano não só da Cavaleiros Mas todos nós Em nome de Jesus Meu povo Eles vão agora pro palco Porque vai rolar Um show maravilhoso Com a música Que a vontade que eu tenho Vamos lá Vamos dar um pedacinho Em cada música Vamos lá Estamos ao vivo Pela sua HMais TV Direto da sua Baixão Do Museiro Ramon e Cali Uma música Vamos lá Vamos lá Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara Na balada Pra vir me procurar É hoje que eu me acabo menino Se rei pra lá Se rei para lá Essa sua boca Não mais ouvejar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai mandar Vai perder essa elogio Que não Então compartilha Comenta Curte Porque eu tô aqui ao vivo Com a banda Cavaleiros 18 anos de sucesso E a gente fica ao vivo Com você Porque Cavaleiros O forró é Inesquecível E a HMais é o que Foda Ao vivo a gente continua Continua com a gente Dezoito anos Cavaleiros São Sebastião Dumbuzé É prefeito Adriano Obrigado O tempo conserta tudo Ninguém perde Vou esperar O desprezo Que você me deu As ordens Que me fez chorar Se foi como foi Meu vice-prefeito Chico de Mariano Obrigado Malaguti Produções Tá todo mundo aqui Que festa linda Meu povo Eu não tenho certeza Se deixei de te amar Só cansei de dar amor E você me deixei Eu quero ouvir Olha a minha palavra diferente De tanto Você pedir pra eu deixar de apelar Criou vergonha na cara Quem tá filmando Agora registra esse momento Levanta o bracinho E diz E sabe Eu tô tomando ele na banana com Eu tô tomando o seu gelo com Whisky Red Bull Eu tô curtindo a Paraíba E dando vai abraço Tô tomando o seu gelo com Whisky Red Bull Torcida do Flamengo Joga o braço e dá uma vaia Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E grita Tome Tome Segura o boy Arroba Ramon Cavaleiros Instagram Vem que vem Faz sucesso pra você Curtir Não é para o jogo Espere e não vá Joga o bracinho lá em cima Só quem tá feliz Joga a mãozinha em cima E vem, vem, vem Vamos se apaixonar Espere o meu amor Joga a mãozinha em cima Não deixe quem te ama aqui Não leve com meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Receba com muito carinho Cali Fonseca Não adianta me pedir Oi, meus amores Eu não aceito Uma traição Eu não aceito, não Eu vi você Ela Até presente você deu pra ela Mãozinha em cima, solta a voz, vai Espere e não pode Agora acabou Me deixa falar Deixa Adeus Eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa Que pena já não pode Cabe a torcida do Flamengo Joga a mãozinha em cima E vem, 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 vem Mais um mancho do que nunca Na cara do chão Não adianta me pedir Vai esquecer Eu não aceito Uma traição Eu não aceito, não Eu vi você Ela Até presente você deu pra ela Me trocou Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Espere Solta a voz aí Deixa Eu preciso te Cadê o grisinho das minhas mulheres? Uh! Espere Agora acabou Me deixa Falar Adeus Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa Não Que pena já não pode Eu dormir Já vai saindo o avião Adeus Quem tá feliz Andrezinho? Dezoito anos de sucesso Mais de doçura Cavaleiro São os apaixonados com o braço E um lá em cima Assim, ó Pra um lado Pra um outro Pra um lado Pra um lado Só você Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou Amado Eu sou Dezoito anos de sucesso Dezoito anos de sucesso Deixa eu te dar amor Dezoito anos de sucesso Deixa eu te dar prazer Você tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente cantou A gente vai ganhar Você me realiza E eu te realizo O meu prazer Você me deixa louca E a vocês E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Te diga um beijinho Eu amo você Se eu te vejo sem roupa Quero ouvir A gente faz loucura É o nosso prazer A gente faz loucura Só quem tá feliz Mãozinha assim Dá pra lado e pro outro Vem, vem, vem Deu seu coração Nessas gatinhas, né? Esse coração é de vocês Cavaleiros, um forró Tá lindo Arrasa, vai A pegonação precisa do seu amor Pra viver A boca precisada Seus beijos tracete Muito prazer, muita emoção Tá com vocês Meu corpo pede, é seu corpo que me decalou Só você me faz ser Que eu sou E se eu sou um amado, eu sou E você Deixa eu te dar amor É o Marcelo Malaguz de Produções Você é tudo o que eu fiz Transmissão ao vivo Em HD, H+, CV O que a gente plantou A gente vai E você Realiza e eu te realizo Você me beija E eu te deixo louca Se eu mais amazinho Se eu digo beijinho Eu amo você Se eu te vejo sem roupa Sinto fé na sol A gente faz loucura É o mar É o nosso prazer A gente faz loucura É o nosso prazer Quem tá feliz Joga o bracinho Dá um gritão aí Avisa ela e vem Sucesso volume 4 Avisa ela Quero ouvir vocês Quero ouvir Mentira dessa loucura E eu só me lembro E o que? E eu só me lembro E o que? Se tiver mulher solteira Se tiver mulher solteira e apaixonada Joga o bracinho lá em cima Joga o bracinho lá em cima Pra um lado Pra um lado Pra um outro Vem Vem Cavaleiros de forró Avisa ela e vem As roupas que eu tenho Me diga que ela está Vem 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 Aqui só pra cuidar De mim Não adianta O senhor tenta me enganar Não adianta Agora só quem tem fé em Deus Joga o Brasil em cima e solta a voz Se quer Transmissão Calma a TV Tamo já Se quer me curar Se quer me curar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez Aprenda Avisa ela Ótica a visão Abração especial Eu uso óculos da Ótica a visão O que é que eu tô fazendo aqui Mentira dessa Eu só me lembro Quero ouvir vocês vai Eu só me lembro Ela disse chorando Doutor Me diga que ela está Eu venho Aqui só pra cuidar De mim Não adianta Não adianta O senhor tenta me enganar Não adianta As mulheres solteiras Vai soltar a voz e vai cantar Se quer Falava ela que o remédio Me ama Pra não ter medo de entregar Seu coração por inteiro Se quer me curar Pode parar outra vez Pra não ter medo de entregar Pra não ter medo de entregar Eu não sei Eu não sei não Avisa ela Joga o bracinho lá em cima Joga o bracinho lá em cima Quem tá feliz Ramo Rocha Cali Fonseca Quem lembra da vontade que eu tenho aí Sucesso cavaleiro Me diz o que é que eu faço Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir Para macarrão Para macarrão Vamos ver ela tudo sem o seu calor Oh, oh, oh Cadê um vintinho dessa galera apaixonada aí? Ação, meu parceiro Alberto H+, TV Transmissão em HD Para Alberto, meu lindo Vamos juntos Falamos O nome dele é André e Viabino Malaghi Curte Produções Cadê você? A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares A procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar E pra te amar Sem pressa de chegar E comigo assim vai A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro bisco voador E pra matar E pra te desfrutar Todo esse amor Botar você no colo Pra minar Te amar como se deve amar Essa galera Quem diz o que é que eu faço Bora André e Viabino Aquele abraço Esse coração vai dar guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar O gelado doce e o seu calor Se eu te amei Tá linda demais Se eu me peguei Foi por amor Toda solidão Alma querida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Rompo coxa Não Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração Deixa eu mandar um beijo Todo especial André E Viabino Malaguti Produções Malaguti Eu tô com inveja da sua mesa Meu querido Oh coisa boa Que avaleiros Inesquecível Valeu no nosso canal no YouTube Assiste já o DVD Tá lindo demais Me diz o que é que eu faço Pra você Tá gostando meu amor Esse coração É malaguti Só você consegue fazer isso E não vai conseguir Se acostumar Amor coxa Eu quero cuidar do mundo Com a mãozinha pra cima Com a mãozinha pra cima E cada cachorrida assim ó Um, dois, três e Si Tanta solidão Há uma ferida Tão longe, tão longe Tão longe da sua paixão Se eu te amei gosto azar Não Se eu me entreguei Foi Galera de Monteiro Um beijo Tanta solidão Então vem Venha salvar meu coração Vai lá, tira a foto Vai lá, vai lá E venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Quem gostou da Vitinha? A sucessão Cadê você? E sou aqui Amanheceu Eu não dormi Cavaleiros Lembrando que dia 25 de janeiro Estaremos na cidade de São João do Tigre Vem aqui pertinho Todo mundo convidado Mas Sérgio Gurudu Segredo musical Essa loja que é sucesso no Brasil É uma robocha Pessoal do distrito Caciminha Espera aí que a gente tá chegando Dia 25 Vem se apaixonar Quem sabe são pra nós gentis Como se esquecer Se esse amor criou raiz no coração E a solidão Não quer saber de me deixar Estou sozinho Nessa escravar Lê o livro Haga mais Coração amigo Loura Quer te ver Enquanto o mundo dorme Ai, me estou no ar E até você Estou aqui Amanheceu Eu não dormi E até você De solidão Me diz porquê Seu coração Sem mim Diz Eu não quero Que musicão Que musicão, cara O razão Te pensei Com É, Júnior Vamos trocar de lugar Eu não sei se tá dando Pra entender O que é a voz demais O que eu sinto por você E até você Nada é você Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Nada é você Um buzeiro festivo no abraço E só me dá Me diz porquê Seu coração Seu coração Sem mim Amo, Basta Oi Transmitindo tudo ao vivo Em HD, meu povo H+, TV Moreninho mais gostoso do Brasil, meu amigo Alberto Eita coisa boa Festa e pb.com Com a gente ao vivo também Aqui a paz, condutora Tô Deu preferido, Adriano Bloque do Didi Bloque do Didi E sabe o que eu dei lá Eu não quero e nem posso te esquecer Jamais Por razões que nem sei como dizer Um buzeiro Eu não sei se tá dando Pra entender Porque é amor demais Só que tá feliz Em dois mil e vinte Solta a voz com a gente Descindo, vai Vem alto, vai Solta a voz Eu não dormi Até você Isso me deu Me diz Me diz por quê Seu coração Sem mim Como te esquecer Quem gostou não griteou aí? Jailson Presente, presente Segura o véio Sucesso, Cavaleiros do Corró O DJ tira essa música Que eu já não tô aguentando A carência tá batendo O coração quase parando Pra acabar de judiar E aumentar o meu suvoco Tô ouvindo essa moda Malaguti é o nome do homem E se é pra voltar pra cá Então aumente o volume Que eu vou tomar mais uma Pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento O puto pelo tá doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Esse bar não arreda os pés Tô lavando por dois de pé Pelo por dez Porque aqui tem sentimento O puto pelo tá doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Esse bar não arreda os pés Tô lavando por dois E perdendo por dez A rocha, papai Ô, musicão! Segura o leia, Júnior Bom dia, oi, do senhor! O DJ Tira é essa música Que eu já não tô aguentando A carência tá batendo O coração quase parando Pra acabar de judiar E aumentar o meu suvoco Tô ouvindo essa moda E rasgar um pouco do lado E se é pra matar Então a gente rola o mundo E o rosto Cadê a minha? Porque aqui tem sentimento O puto pelo tá doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Esse bar não arreda os pés Tô lavando por dois E perdendo por dez Porque aqui tem sentimento O puto pelo tá doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Esse bar não arreda os pés Tô lavando por dois Logo do Didi Prefeitura Municipal Todo mundo junto e misturado Que tá transmitindo tudo ao vivo H+, TV Bora, meu parceiro Alberto Você é o cara, bicho Para mais sucesso Repertório bom Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usa na malandragem pra eu te ligar Sabe que fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e a galera vai cantar Que é Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Edson Neves e família Dorme o senhor Sabe que fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Oh 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 Tá de competition Municipal São José Bastião Do Cruzeiro Está na minha Paraíba Em nome de Malacute Promoções Primeiro meu prefeito Adriano Maradiano Se é pra trabalhar Até que o homem Que trabalha de verdade Pra garantir o leito do menino Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser radeiro Prometo pra você nada mais voltar Eu tenho ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina Não vai faltar o amor e o resto cuido eu Menina, linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor e o resto cuido eu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser radeiro Prometo pra você nada mais voltar Eu tenho ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina, linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor e o resto cuido eu Menina, linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar o amor e o resto cuido eu Não vai faltar o amor e o resto cuido eu Agora vai começar Agora vai começar o lerai Lá vem ela, lá vem ela E a roca de perfeira, toda de branca, tá igual o velho É junto, tá dizendo que sua roupa tá menada aí Vai, 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 para a maragulha Beija a boca, bicho Sucesso, cavaleiro Eu arranjei uma mulher eletricista Ela entendia de carro e viação Foi por amor que eu entrei na sua lista A eletricidade era a sua provisão Ela entendia de fusível e de corrente A sua mente era cheia de esquema No certo dia ela ovei toda contente Fira meu carro do tag e resolveu meu problema Explica O efeito do seu carro tá ligue emição Eu faço com a mão, mas eu já queimado Eu já queimado, mas eu sei a solução Seu carro andar é só ligar o fim do tempo Mas de noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me agarrar De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo Fica do carro e disse Sai pra lá, sai pra lá É junto, eu prometi que hoje eu não vou olhar não Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Terra em mim eu não Sai pra lá, sai pra lá Deixa eu sentir o terra em mim Aga mais, tá gravando tudo aí, ó Sai pra lá, sai pra lá Deixa eu sentir o terra em mim Eu não deixo, tô sem liga Mais uma E ali me sigo agora Cavaleiros do borró, São João do Tigre Aqui na minha Paraíba Distrito de Cacidia E eu vou tá lá Essa menina anda toda arrumada Não perdi uma balada Tem um carro que é só seu Fala do preto que eu não sei quem diabo é Desse carro importado Põe o preto que lhe deu Na sua manga tem uma moça linda e tom Um pés no viado Pô, ela cheirosa pra danar Cheia de amigas Parecer todas com ela Pra rirar uma cinderela O preto é quem vai pagar Cheia de amigas Parecer todas com ela Pra rirar um calor Da gota serena E esse empate da Mega Ré Foi o preto que deu E esse olho esmerdeado Foi o preto que deu E esse peito do binário E esse olho esmerdeado Eu vou dizer mais uma vez Porque tá transmitindo tudo ao vivo Na HMais TV Tá certo HMais TV Transmite aí que eu vou dizer Quem foi que me deu Diga, Rocha Vem aqui, chegue, chegue Chegue Me abraça mais não Vem aqui, chegue Não chora Foi o preto que me deu E esse Batamega Ré E esse olho esmerdeado Foi o preto que deu E esse peito do binário Atenção, minha nação borroseira A minha pergunta da noite Tem homem casado aí Se tiver homem casado Levanta o braço aí Quem é o cantor? É tu mesmo Cadê os homens solteiros aqui também? Levanta o braço Rapaz, atenção Todo respeito dos homens casados A mulher se liga Que os caras estão tudo de boca aberta Pra aqui, pra cima, viu? Realmente Eu só digo uma coisa pra você Graças a Deus Eu não gosto de homem casado Porque se eu fosse casado E a mulher olhasse pra Meu marido Eu metia era peia nela Eu também não gosto não A sugestão que eu digo é essa Mulheres casadas Eu vou emprestar O meu figurino pra vocês E você vai dizer assim, ó Amor Seja o meu frete Quem foi que me deu? Foi o... Foi o frete Que me deu Tô Tô Vai entrar lá Estraga casamento Eu quero conversar com tudo Eu me ligo A minha mulher tá aqui hoje Ainda bem que eu sou casado Obrigado, meu Deus Tem mulher solteira aqui hoje, tem Prepara que chegou os triptinhos Vai, vai, vai Segura o bó Agora a minha vez Vendo a minha vez Ótica, visão O som que eu vou cantar na hora Todo mundo vai gostar Eu disse, vai, Malagute Bota pra tonar Quando eu subir no papo Todo mundo vai gostar Eu disse, vai, a minha roupa Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar A minha roupa Eu vou tirar Vem! Eu vou tirar H mais Proverta, agora vai Eu vou tirar Donça menino e menina Donça homem e mulher Se liga aí, galera Eu vou tirar Eu vou tirar No meu boné Tirar O boné Tirar O boné Não dá Eu vou tirar Dança menino e menina Dança homem e mulher Última via ali Eu vou tirar Tira o boné Não dá Menino e menina Dança homem e mulher A Paraíba Endoidando A mulherada Agora grita Quem tá curtindo o som Venha tirando a camisa Tirando a camisa Tirando a camisa Quem tá curtindo o som Tira a camisa Olha quem tá curtindo o som Venha tirando Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Leva o voado e começa a rodar O som acabou cantando agora, todo mundo vai gostar Eu disse, vai camaleiro, bota pra quebrar Quando eu subir no palco, todo mundo vai gritar Vai camaleiro, minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa, eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa, eu vou tirar Essa é a banda doida, a Chulalina é show de bola Se liga aí gatinho, eu vou tirar o cinto agora Tira o cinto agora, tira o cinto agora Vou dançar piriguete, a Fabricinha nessa hora Tira o cinto agora, tira o cinto agora Vou dançar piriguete, a Fabricinha nessa hora E pra mostrar que é diferente, o meu batera toca salsa Enquanto a banda toca Eu posso tirar a roupa aqui hoje? A roupa eu já tirei, né? Eu posso tirar a calça aqui hoje? Tem um menino dizendo ali que eu não posso não Estão estirando o dedo pra mim, ó O que foi que eu fiz de mal pra vocês, cara? Eu vou dizer o macete, meu filho A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Não, mas eu vou falar sério Vou falar pra esses dois, que era quem tiraram o dedo pra mim E desejar um feliz ano novo pra eles dois E assim, ó Pega a sua namorada, tapa o olho dela, tapa o olho dela Não deixa ela olhar não, porque agora eu vou ficar nu mesmo É Júnior, hoje eu vou ficar nu Deixa eu arreitar aqui o negócio Pera aí Peguei ela agora, viu? Eu tô na Paraíba, na terra de Jair, eu sou santo, rapaz Pega a sua namorada quando tu chegar em casa Mas tu vai dizer assim pra ela Meu amor Você faz o striptease pra ela e diga assim Meu amor As aparências enganam Mas a minha surpreende E mais E mais Homem Aliás, mulher Só gosta Eu acho que é assim a frase O homem gosta de mulher sem passado Mas a mulher Só gosta de homem sem futuro Meu amigo Alberto, eu posso tirar a roupa aqui hoje? Tá ao vivo Só se as mulheres solteiras gritarem assim, ó Tira Eu vou tirando a minha calça Vai lá Enquanto a banda toca Eu vou tirando a minha calça Parou A música já terminou Quem gostou grita assim, ó Tô tímido Segura o bó Obrigado, gente Eita coração Se apaixonar Eita coração Vou cantar Qualquer um em meu lugar Quero ver Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Se eu te tomar Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais discreto Não batesse Bente forte Quanto tem que ser discreto Enxergasse o sentimento do outro Teóricamente Tinha que ser Apenas um Joga o bracinho lá em cima pro lado e pro outro Solta a voz que eu quero ouvir Como é que faz? Sim Quando uma mágica é ser algo mais Quando uma mágica é ser algo mais Como é que faz? Como é que faz mais? Quando uma mágica é ser algo mais Quando uma mágica é ser algo mais Faz o que eu ser Quero te ver acordar Malaguti Produções Tamo junto, meu parceiro! Meu parceiro André Fibiano Tamo junto! Camacho TV Transição em HD Tamo junto! Camacho TV Transição em HD Quero te ver acordar Quero te ver acordar Eita coração Cavaleiros do forró Mais romântico do que nunca Eu sou minha tonha hoje Eita coração Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Cadê as mulheres solteiras O show com o bracinho lá em cima aí E o Brasil Resista isso agora, tá certo? As mulheres solteiras Com o bracinho lá em cima Cadê a rapaziada Que gosta de mulher gostosa Com o braço lá em cima aí Quem tem fé em Deus Joga os dois braços lá no céu Pra um lado Pra um outro Pra um lado Sentimento seu Nenhum Lembra a gente do começo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente do começo A minha língua dando bom Tá no céu Eu passei no meu irmão Malacute Produções Bora Malacute Estoura Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia o meu irmão Tchau Tchau Fica com Deus Agora só as mulheres apaixonadas Eu quero ouvir só vocês Sentimento Lembra a gente do começo Da minha língua dando bom Sentimento seu Nenhum De ano e você Lembra a gente do começo Volta ser como era antes Para meu prefeito Adriano Prefeito Mora Volta ser como era antes Eu deixo Eu deixo Volta ser A mulher que estiver solteira e apaixonada Joga o Brasil Leitinho E vem dançar Camacho TV Tamo junto Transmissão Camacho TV Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia o meu irmão Oi Tchau Fica com Deus Agora só os casais Os apaixonados Cantem Cantem Sentimento seu Eu quero ouvir Lembra a gente do começo Sentimento seu Nenhum Lembra a gente do começo Volta ser como era antes Lembra a gente do começo Passamos com o super especial A moçada da ótica visão Que tá aí Bora reju Ótica visão Eu deixo Eu deixo Eu deixo Volta ser como era antes Sentimento seu Nenhum Te amo E você Lembra a gente do começo O nome dele do nosso empresário Parceiro Malaguti Produções O homem é bom Reju Ramon Costa Sucesso papai Quem não tá cansado aí da gritão DJ Maestro Rocha Neto Eu pude evitar Umzinha pra cima Dar o mundo assim Fiquei sim E sai do chão Vá Vá Vem novinha Vem Então que tá no talentinho Quebra de ladinho Flexona Vem Que tá no talentinho Quebra de ladinho Flex comigo 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 Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E me grita Tome 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 Essa é a tripe Som do boy Então que tá no talentinho Quebra de ladinho Flexona a roupa Ao som desse pontinho Que tá no talentinho Ótica a visão Flexona a roupa A novinha da gaiola Xerona E a miguerri Vamos juntos O balão já tá aceso E eu já tô bem grego Pra minha adeira Do momento Virou Foi Vai Então que tá no talentinho Reflexo Fica no talentinho Quebra de ladinho Senhoras e senhoristas Rocha Neto Prato na batera E tchaca 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 tchacanah Na theatra Na perto TOSA Eita aqui, cá no talentinho Quebra de ladinho Flexona a roupa Bola Cá no talento Tá igual a mim fazendo tudo, né? Filmando, entrevistando e ganhando Ah, a novinha da gaiola Já na onda embracada O ramosinho do cavaleiro Que joga o grá tem até Rock, 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 rock. Rock, 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 swing, rock, swing, no swing, no swing, vai, 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 uma ruataje Essa é a drible Então quica no talentinho Reflexiona Quica no talentinho E quebra de ladinho Ô bando, bando, cara Então quica no talentinho Quebra de ladinho Cadê as gostosas de Monteiro? Quica no talentinho E quebra de ladinho Flexiona, boba, vai, vai, vai Prefeitura Municipal de São Sebastião Lubuzeiro Eu tô na Paraíba, eu tô no Brasil Isso é cavaleiros Vai, vai, joga a mão pra cima e diz o que E quem gostou dá um gritar Ó sucesso, senhor Esse é aquele momento, meu maestro Que antes de vir pro show As mulheres passam no salão Ajeita o cabelo Passa na praia E faz aquela marquinha Ajeita a sobrancelha Pra ficar linda, maravilhosa Agora eu quero ver as unhas das mulheres As unhas A que tiver com a unha mais bem feita Eu vou pegar hoje Levanta a mão as mulheres que estão solteiras E tá com a unha bem bonita aí Pronto, é tu, viu? Tu já, ó Tu já tem compromisso hoje, tá? Aí canta assim, meu povo, ó É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Eu disse, é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Agora vai, vai Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok Ô broca no bailão pro desespero do teu ex Broca no bailão Joga o braço e mexa Tchau Tchau Segura o bó H mais TV É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok Ô pirulito bom É hoje que ele Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok Broca no banhão pro desespero do teu ex Broca no banhão pro desespero do teu ex Broca no banhão pro desespero do teu ex Broca no banhão pro desespero Se ele te trocar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa Cadê o brindinho das gostosa? Sei! Meu prefeito Adriano Uma é bom Fazer o brilho moçom É hoje que ele paga Todo o mal que ele se fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok Broca no banhão pro desespero do teu ex Broca no banhão pro desespero do teu ex Broca no banhão Mas novinha vai Se ele te trocar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Marquinha no banhão pro desespero do teu ex Marquinha no banhão pro desespero do teu ex Não descontar Atenção homens Bota a mão pra frente assim Faz igual a mim Bota a mão pra frente os homens E canta assim ó Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamblo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamblo Quero ver, quero ver Sabe por quê? Sabe por quê? Quero ouvir Do nada eu amareço Porque eu amo a cachorrada Toma só danada Vai legal os playboy Os rabunzeiro da Paraíba Do nada eu amareço Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma só danada Esse é o problema e eu vou ter que resolver Bora resolver esse problema comigo, né? Eu não quero me curar Quero me curar Eu boto é pra lascar Diz aí Ei! Do nada eu apareço Porque eu amo a cachorrada Uau, 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 uau Uau, uau Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada É que eu amo a cachorrada Ô, toma só danada Vai Chama É repertório que tucai do paredão, menina Chama, 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 galera Tô tímido Tô tímido Os homens, vamos pra frente assim, ó Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Sabe por quê? Sabe por quê? Joga a mão e diz Ei! Do nada eu... Porque eu amo a cachorrada Vai, ai, ai Ei! Do nada o Wesley Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Tô amassado Olha o meu problema Esse é o problema e eu vou ter que resolver Esse é o problema Alberto Tem que respeitar a paraíba, cara Tem que respeitar a paraíba Joga a mão pra cima e diz No nada eu... Vai, novinha, vai Vai, que é mais Alvimor! Ei, 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 ei Do nada eu... Apareço no nosso herói, não Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma essa danada Rocha Neto e vai Bora, Tiagão, bora, Tiagão Em nome da segreda musical Vai, minha guitarra, bora, bora Se é cavaleiro de 18 anos Bora, 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 bora Quem gostou grita, tô tímido Eita coisa boa senhoras e senhores A minha paraíba Que honra e privilégio estarmos aqui Nessa cidade maravilhosa Festa de São Sebastião do Museu Gente, ó A gente lançou Completou hoje 10 dias Que a gente lançou a nossa mais nova música de trabalho Chamada Na Madrugada Você Volta Essa música, gente, em menos de 10 dias Já batemos a marca de mais de 1 milhão De visualizações nas redes sociais No nosso canal do Youtube E essa música Na Madrugada Você Volta É a nossa música de trabalho Nós tivemos o privilégio A honra da participação especial Do meu amigo, do meu irmão Raí Saia rodada Tá no nosso DVD Cavaleiros do Forró Inesquecível Inclusive Quem não tá seguindo ainda o Neto Araújo no Instagram Corre no Instagram e segue Arroba Neto Araújo Cantor Que eu vou seguir de volta e repostar tudo Agora eu quero fazer o seguinte A minha produção já colocou a letra aqui no LED Essa aqui é a parte do refrão Da música nova Na Madrugada Você Volta Então eu vou ensinar pra vocês agora Pra gente cantar juntos E a gente vai gravar um vídeo bem bacana Pra mim postar no meu Instagram E no Instagram da Cavaleiros do Forró Combinado? Então vamos fazer o seguinte Minha banda me dá harmonia Que eu vou ensinar a galera da Paraíba o refrão Gente, vamos cantar comigo? Só quem tá feliz Quem tem fé em Deus Joga o braço lá no céu Aê! Então vamos ensaiar A letra tá aqui no LED Vocês vão cantar? Pode ler lá É só você beber Quero ouvir Isso, vai É só encher a cara Na balada Pra vir me procurar Segura o maestro aí Ó, refrão é pequenininho É só você beber Lê lá Pra vir me procurar É só encher a cara Na balada Pra vir me procurar Agora vamos gravar Agora vamos gravar o vídeo Vamos gravar o vídeo Só quem tá feliz Tem fé em Deus Joga o braço lá no céu Joga o braço lá no céu Joga o braço lá em cima Cadê a torcida do Flamengo? Quem tá feliz Eu quero ver Pra um lado Pra um outro Pra um lado Pra um outro Solta a voz assim É só você beber Quero ouvir Mais uma vez É só Pra vir me procurar Joga o braço lá em cima Quem tá feliz Agora grita assim Pega essa imagem aqui Grita assim Cavaleiros 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 Sucesso cavaleiro Joga a mãozinha em cima E vem Vão 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 Pode ir Eu já sei Que na madrugada Você volta Eu já me acostumei Já nem tomasse Chama a porta A saudade vai deixar Num bar Apesar de um bar Pedendo pra mim Esquecer Quando a música tocar Aí você vai correr Pra cama Joga o braço E o som da voz E diz É só você beber Vão Pra vir me procurar É só mexer a cara Na falar Pra vir me procurar É só você beber Pra vir me procurar Jamais ter feito A mochão Pra vir me procurar A mochão A mochão A mochão A mochão A mochão Sucesso cavaleiro Pra vir me esquecer Toda a música tocar Aí você vai correr Pra cama Que te dá prazer É só você beber Pra vir me procurar É só mexer a cara Na balada Pra vir me procurar É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada pra vir me procurar É só você me ver, pra vir me procurar É só encher a cara na balada pra vir me procurar Sucesso, capa, reino, seu forró Quem gostou, dá um gritão aí! Ata música! Fó! Chama no pincel, mamãe! Minha primeira dama, Melina! Quero ouvir, quero ouvir! Eu vou tocar Pra você dançar o chão, levanta a porma, as meu forró Ó o pincel Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porma, as meu forró Flávio Sol Uma panca! E quando eu tô, esse eu morro Todo mundo dá Aí, Palito! O retorno desse eu nem preciso andar na contramão Assim, eu digo, eu já tô sonhando E já contigo, esse pancadão Ficou A mulher que tá solteira e quer dançar o piseiro comigo Dá um gritinho aí, velho Vem, gostoso, vem! Eu vou tocar, meu forró Você dança Mas, meu forró Eu vou tocar H mais! Ao vivo! Eu vou tocar, meu forró Tá, você quer dançar o piseiro aqui, cara? Mas, meu forró Dança, dança! Chama no piseiro, mãe! Quem gosta é o meu maestro rochanete do piseiro É bom demais, Júnior! Eu vou tocar Pra você dançar o chão, levanta a porma, as meu forró Ó, dança! Eu vou tocar Pra você dançar o chão, levanta a porma, as meu forró Amanhã, segunda-feira, estaremos em Bonsaê, no estado da Bahia, meu filho Ó, banda pra tocar E quando eu for A Malagute Dia 25, a gente vai estar em São João do Tigre, né? Tamo junto, né? Junto e me chorar Vou dançar o meu dinheirinho Quem vai chato é sonhar Quem já morreu Esse macadão Ficou na memória Meu Miguel e Carlos Tu sabe dançar o piseiro Sabe daqui a pouco tu canta aqui comigo Tchá, 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 tchá Eu vou tocar Pra você dançar A festa de São João do Tigre Dia 25 Vai ser lá no distrito Cacibinha Meu prefeito Célio Obrigado, meu querido, eu tô chegando Foi pra você dançar O chão levanta a pó Eu vou tocar Ó, dança, dança Dança sem parar Distrito Cacibinha Dia 25 de janeiro Meu prefeito Célio Tamo chegando, hein? Ô, Paraíba, diferente Se é o Paraíba, eu não toco Nem pro trem Carregado esse mesmo, meu filho Eu tô em São Sebastião Dumbuzeiro ao vivo Meu prefeito Adriano Tem mais sucesso que rida Vem Vai pro jogueiro Ó, docinha Eita, porra Já tá começou E o paredão As vidas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar A altura é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta Adivinha quem ganhou? Novinha, me escuta Sai logo desse pensar Monta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor Bota logo, vai Bota logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Bota logo, vai Bota palmo, é, menino Na luz, é que daqui a pouquinho Tem que te caber Vai Ô, bota logo, vai Bota logo, vai Eu sei o que você quer, meu macho Quem tem ele, Carlos Vou botar logo, vai Bota logo, vai Vai quicando, rebolando É, Lué Rato na vaqueira Sai aqui, meu irmão Pra vaquejada, pra paredão Aniversário pra tudo É nóis Tem cavaleiros, ó A vaquejada começou E o paredão tocando Caririnha e ação Marcando presença Ótica, visão E o vaqueiro capa louca Só pra escolher quem vai pegar O tour é grande Não importa, a gente chama Tá gostando, comadinho? Essa banda é boa, né? O novinho Vou perguntar pra dentro Se ele vem nessa banda Quero vir, quero vir Você volta logo, vai Volta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Volta logo, vai Sabe quem me ensinou Entre esse grafo Foi Jailson Santos Ai Volta logo, vai Volta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Volta logo, volta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Vai quicando, rebolando Lá Chão na bota Mas já tô naquele jeito E todo mundo Ótimo, tá piscando Massa, churro do Ó, piscina na rua Quem gostou, Bita, valeu, foi Vai Jailson Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é a minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz vagotada e sempre tá Quem sabe diz que é que a família bebe Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família bebe Você que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Eu não vou deixar jamais essa transmissão Em HD, H+, TV Meu parceiro Augusto E Alberto também daí O nome dele é Alberto Como é bom Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é a minha felicidade Mas só que a galera de Monteiro Presenta o agente Beijo! Monteiro! Aê! Ela faz vagotada e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo Tá meio escuro Tá na ribada assim mesmo Minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Ai! Conta pra amanhã Segura o velho Segura o velho Segura o velho Segura o velho Organiza o carro e terra Organiza aí que nem para chegar Bora, Raul Rocha Segura o velho 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 Mais uma, vai A mulher que não quiser saber de mim mais Eu vou só dar um tchau pra ela E pronto Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Só um confundo a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua No lugarzinho dessa cidade Tenha certeza que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou nossa amizade Sem muita intimidade Eu quero ouvir Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, chau É só oi, chau O menino lindo O menino lindo De um ex-casal Fica aqui Com o corporal Eu não quero nem saber quem pintou a zebra Eu quero é o resto das tintas Pra pintar aquele jumento lá em casa Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua No lugarzinho dessa cidade Tenha certeza que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou nossa amizade Sem muita intimidade E é só oi, chau É só oi, chau Malagute Pergunta rejude Se ele libera eu tô dentro O comportamento de um ex-casal E é só oi Melhor você dar pra neta Araújo Ou então Ramon Costa Sem abraço Os cara pode levar a multa Eu não posso não Eu tenho uma filha pra lá comer E é só oi, chau É só oi, chau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi, e é só oi, e é só oi, chau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento Daqui a pouquinho eu vou estar usando Óticas Visão Óculos de primeira qualidade E eu indico pra vocês, hein Quer ficar na moda? Quer ficar de boa com a sua visão? Ótica Visão Bota pra amanhã, menina Para Wagner Silva Ilumissão Ilumissão é show Seguro, véi Seguro, véi É da Araújo Cala o focete Cavaleiros do forró Tá fazendo tempestade Em copo d'água Tá jogando tudo fora Sem pensar em nada Você fala que eu sou louco Mas uma coisa eu te falo Louco mesmo vou ficar É se você entrar naquele carro Me deixa que eu tô decidida Tô de malas prontas E já vou embora Mas esse Uber não vai te levar Se for preciso vou até chorar Porque quem anda implora Seu Uber A pessoa que chamou não vai sair Desse endereço Diz o valor da corrida Que eu pago em todo preço E ainda marco cinco estrelas Pra te elogiar Seu Uber Desculpa em ter envolvido O Senhor nesta briga Foi um momento de raiva Que eu chamei Nesta corrida O Senhor não tá ouvindo Vai lá falar A dor da minha vida Eu vou ficar Cavaleiros do forró Mais romântico do que não quer Nosso parceiro O nosso irmão Marcos de traduções Tamo junto E deixa que eu tô decidida Tô de malas prontas E já vou embora Mas esse Uber não vai te levar Se for preciso vou até chorar Porque quem me amigora Só que ele sabe Seu Uber A pessoa que chamou não vai sair Desse endereço Diz o valor da corrida Que eu pago em todo preço E ainda marco cinco estrelas Pra te elogiar Seu Uber Desculpa em ter envolvido O Senhor nesta briga Foi um momento de raiva Que eu chamei Nesta corrida O Senhor não tá ouvindo Ela falar A dor da minha vida Eu vou ficar A dor da minha vida Vai ficar Transmitindo tudo Em HDH mais TV Ô coisa boa Eita coisa boa Prefeitura Municipal Agradecer Parabenizar Por essa festa linda Que festa linda Agradecer ao seu parceiro Malaguti Produções Sempre Levando a Cavaleiros do Porró Pra vários estados Principalmente no estado da Paraíba Né irmão Representando sempre Com muita competência Braço Malaguti Obrigado Tamo junto Em nome da Padrão de promoções Eita festa de São Sebastião Do Museiro Meu compadre Jailson Meu compadre Ramon Chama na grande E vem pro palco Que agora o negócio Vai ficar bom Já cheguei antecipado Agora o Ramon Tá aí Cadê ele Eu só vou entrar Numa coisa que já Espindei a mão Aqui Quem quer tomar Vodka aí comigo Essa vai Hoje tá aberta Já viu As coisas Quem vai ficar De ressaca aí Pra beber água Amanhã comigo Rapaz é o seguinte O gerente Não me liberou Bebeu não Mas tem uma cerveja Aqui Quem quer de vocês Essa cerveja aí Eu Daqui a pouco Eu jogo aí Malaguto Quer cantar também Com a gente aqui O negócio aí tá bom A partir de agora Senhoras e senhores Momento especial Do nosso show Tá no nosso DVD Cavaleiros Inesquecível Aí Em todas as plataformas digitais Cavaleiros Acústico Sucesso Mãozinha pra cima Eita coração Oh musicão Essa só é De Edson Lima E eu lembro de Batista Quem sabe Solta a voz E canta aí Vai É para hoje Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar O prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar De mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Só quem tá bebendo Joga o copo lá em cima E solta a voz Eu vou ficar Quero ouvir Quero ouvir Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você fez o brinquedo de amor Com o meu sentimento Enquanto chorava você Sorria de mim E agora você Vem falar De um arrependimento Chorando Chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Sei Sei Que isso podia Acontecer Mas É muito tarde Pra rever Agra mais Eu Não consegui Curar teu coração Quantas vezes Chorei por você Rolando pelo chão Espero amor Que você seja bem feliz Eu também tô tentando Achar uma saída Ao que passou Eu sei Jamais te esqueci Só não quero chorar Por você Mas nessa vida Não quero mais correr O risco de te amar Só quem tá apaixonado Gando por zero Você fez o brinquedo De amor E quando chorava você Sorria de mim E agora você Vem falar De um arrependimento Chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Você fez o brinquedo De amor Com o meu sentimento E quando chorava você Sorria de mim E agora você Vem falar De um arrependimento Chorando me diz Com você Sei que errei Peço perdão Mais uma vez Sei que mereço Não é costume Eu te magoar Sou tão feliz Ao lado teu Se o meu amor Se o meu amor está contigo Está comigo teu É só verdade O nosso mar de paixão Faz o ciúme E vez em quando Para no Brasil Eu não sei viver a vida Sem você Amor Quando estou longe Não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo Eu te prometo Amor Eu vou O meu ciúme O meu ciúme Controlar Eu não sei viver a vida Sem você Amor Quando estou longe Não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo Eu te prometo Amor Eu vou O meu ciúme Controlar Amor Eu vou O meu ciúme Quem quer tomar vodka aí, meu filho? Por isso que eu digo Se álcool fizesse mal Nem vendia em farmácia Nem tinha hospital Quem quer tomar mais Eu hoje aí Então canta, meu povo Diz Eu tive um amor Alberto Daqueles que marcam Botar só uma dosezinha Só porque você é legal Isso aqui é cara O meu ex-amor Na conta de Carlos Fonseca Mas você não merece Ela que abriu ontem Não me dê ideias Canta, meu povo Vai Foi bonito demais Ei, menino Do de pá Tu quer trocar? Vamos trocar aqui Essa aqui conquista Várias mulheres E hoje estou tão só Quem tá tomando Levanta o copo aí, por favor E grita Tome Tome Agora tem que tomar Amistério Vira o copo aí, malabu É o meu prefeito, Adriana Paga mais Beijo todo especial Para o meu prefeito Célio Muito obrigada Daqui a pouco tem Chica mana Galera toda aí presente E eu tenho um negócio Prazer pra vocês E calem você Que a gente diz assim Eu nunca vi mundo falar Eu nunca vi cego enxergar Eu nunca vi pau Nascer torto E se direitar Mas eu já vi Muita mulher pequena Fazer um migrando E chorar Doente de amor Procurei remédio Na vida Uma boa noite E uma boate Aqui na sua nação Alô, parente, por favor Câmara de eco Câmara de eco A dor do amor É com outro amor E a gente cura O encurador O encurador Também foi embora Alô, meu amigo E não consigo E não consigo Me lembrar Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejana Depois eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Mas eu não lago a minha cela Mas eu não lago a minha cela Primeira vaquejana Primeira vaquejana Primeira vaquejana Depois ela Segura o bem Há, 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 há H mais TV Transcrito tudo em HD H mais TV Olha, eu nasci E me criei No lombo do cavalo O meu DNA É do interior Mas de repente Eu fui parar na cidade E lá eu conheci O meu primeiro amor E eu queria correr Ela não me apoiava, aí o relacionado é do desandor Quando escolher a ou a vaquejada, quem precisa falar como tudo acabou Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada depois dela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Quem tá presente com a gente também é a galera de Lê das Carregadas de Jampo Todo mundo junto, misturado por nós Um abraço Tá passando o bimbo, é bimbo, é Bidu, eu vou pegar teu nome, peraí Oh, Lê da Vendê da Rosário Vai A galera do interior Respeita meu povo que veio da roça A galera da Paraíba Joga a mão pra cima e grita, tome Vai Joga a mão pra cima e grita, tome Tome A galera de São Sebastião do Buzeiro é fora, papai Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem vestido, a gente não tem vestido, a gente não tem vestido, a gente chama na pessoa, se tem corral de verdade, vai Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Atenção São Sebastião do Buzeiro Joga a mão pra cima quem é do interior e tem orgulho aí Não é? Quero ouvir você Respeita meu povo que veio da roça Eita porra, vaga Bora tomar um aqui na continente A galera da Paraíba Pois respeita meu povo que veio da H, H mais, H mais, tô vivo, tô vivo Joga a mão pra cima aí, meu povo Joga a mão pra cima e grita, grita, grita Tome, tome, tô tímido Cê cavaleiros, o borró E a vinte e cinco são o João do Briga Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem venceira, só chama na versão Se tem borró de verdade Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente Vem aí, o aniversário do Charlie A terra é junho, vai Se tem borró de verdade, ao menos só não para Levanta o bracinho, é, levanta o bracinho, diz A galera de Paraíba Bora, Lua Estilizada A galera do interior Bora, toma uma A galera do interior A galera do interior É forte Bora, toma uma Aqui pra curtir não tem hora Bora, meu patrão Em nome da prefeita do municipal de São Sebastião Bumbuzê Prefeito Adriano que tá botando uma torada, meu irmão Galera de Monteiro, aquele abraço Ótica, avisando Eu tô ao vivo pela transmissão em HD da H+.TV Tudo culpa do meu amigo Alberto Aladrão Chama o meu prefeito Adriano pra dançar um piseiro com a gente aqui Vá, Adriano, vem pra cá Passava de bola pro prefeito Adriano, aí na pão Dá pra dançar um piseiro? Uma é boa, uma é boa O forró pra ser bom, vem pra ser do interior A volta vai chamando e o Adriano já chegou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão toca onde é paliteira no pé O forró pra ser bom, vem pra ser do interior A volta vai chamando e o meu prefeito já chegou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós batando pra adorar Eru, eroeiro, o povo gosta do piseiro O forró pra ser bom, vem pra ser bom, vem pra ser bom Eru, eroeiro, o povo gosta do piseiro É joelho, eu não posso, vem pra ser do interior O forró pra ser bom, vem pra ser do interior A volta vai chamando e o prefeito adorou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão toca onde é paliteira no pé O forró pra ser bom, vem pra ser do interior Paliteira daqui a pouquinho, Bahia partiu Lá em panza aí Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Quem gostou, levanta o copo aí E grita, tome Ó, escada a mão na área Gente, quero agradecer o carinho do prefeito Adriano Que tá com a gente aqui no palco Tá certo? Ó, manda um beijo especial, meu amigo Eric Carlos Grande conterrâneo da gente A banda magnífica Ah, rapaz, é o seguinte Eu, eu, eu faria agora O forró beijando, mas eu Pra ficar mais bonito ainda Quem vai chamar o véi Quem vai chamar o véi, meu prefeito Adriano E no meio do povo igual a Cristo O Redentor abre os braços, véi No meio do povo, Adriano Como é o nome dele? Jailson Santos Respeito, véi Acertou, acertando, meu prefeito O senhor, eu posso chamar do senhor e de você ao mesmo tempo Porque é melhor quem administra a cidade E pode me filmar aí, porque eu fiz questão De prestar homenagem aos vaqueiros de todo o Brasil Afinal de contas Tem alguém que curte o vaquejado de vocês aí? Levanta o braço aí Eu sei que em Paraíba vocês são assim como eu Eu sou paraibano também Então, o homem que curte o vaquejado de verdade Vai repetir comigo Meu produtor tá aqui filmando tudo Pra me jogar nos meus stories Que é Jailson Cavaleiros Assim ó Mulher ingrato e vigida Não ingui Solta a voz Tudo O salve em do Seguiste nos meus Com 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 Ela sem gostar de mim Morro de amor por ela E ela não tá nem aí Eu quero ouvir Já montei em touro bravo A mão sem cavalo sem cair Já domei onça pintada Fiz laço de sucuri Sou sincero e verdadeiro A mulher que fica com o vaqueiro Passa quatro noites sem dormir Wesley, ele acordou Bota mais rasgar, menino Minha nação também aqui na frente Aqui na frente, aqui cadê a mãozinha? Vai lá e pra cá, vai lá e pra cá, vai lá Sabe o que vai? Amar seus efeitos Rimeu não use Tá bonito Não mude o corte nem pinde Você Anéis pulseiras Pra mostrar que vocês são paraíba Joga o bracinho, bracinho, vai lá e vai Eu tenho medo Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Eu tenho medo de você Eu tenho medo de você E a outra pessoa não me apaixonar Cadê meu gerente Ré Júnior? Sábado agora Cavaleiro de Oporró vai estar em São João do Tigre Não é isso? É sim E o prefeito está presente aqui com nós Como é o nome do? Lá no povo Saldo Lá no povo É sério Alô sério Vamos dar um abraço aí, meu amigo É, o prefeito Célio disse que já tem 5 litros guardados pra você lá Por mim eu chego lá hoje mesmo Não espero por isso não Aí pra finalizar Vou dizer apenas o seguinte Tem homem que bebe e se manifesta Vive batendo na mulher E ainda diz que ela não presta A macharada gostou, foi? Olha, quem gravou esse vídeo aí Junto com o meu produtor aqui, New Brasil Joga lá nos meus stories Lá no meu Instagram, hein Jailson Cavaleiros Que assim que terminar o show Eu vou sair repostando vocês tudinho aqui Vou estourar a cidade Vou estourar todo mundo aqui Jailson Cavaleiros Aí eu digo pras mulheres casadas E as mulheres solteiras Um cabra desse merece É um pá de chifre no meio da testa Valeu! Queria falar com o meu amigo Marcelo Pra dar um blackout geral Porque a gente já deu O homem é bom O homem é bom Ó Quem é fã dos Cavaleiros Já há 18 anos Levanta o braço e dá um grito aí Esse momento é muito especial Porque eu estou na Paraíba E quando estamos na Paraíba A gente lembra da nossa rainha Elisa Cleaver Ela aqui abrilhantou muitos shows Fez muita gente se emocionar Eu queria que você que é fã Que é fã do Cavaleiros do Forró Acendesse a sua lanterna agora Pra gente fazer essa homenagem pra ela Agora eu quero um mar de luzes aqui Vamos fazer de conta que isso aqui é o céu E vocês são as estrelas E no meio das estrelas A nossa rainha está entre vocês aí Tá certo? Não está pessoalmente Mas está espiritualmente Esse momento é muito emocionante Que está no nosso DVD também A gente fez uma homenagem pra ela Nos 18 anos do Cavaleiros Num DVD Cavaleiros Inesquecível E é muito marcante É muito emocionante falar dela Porque Foi uma pessoa maravilhosa Que passou por nós aqui Então eu quero que todo mundo acende a lanterna Eu quero Por gentileza A gente está filmando já aí, né? Eu quero olhar pra ela lá no telão Eu quero que todo mundo acende a lanterna E levante Com muita alegria Muita fé em Deus Que Deus abençoe O 2020 de vocês Conte mais, Regina Eu vou fazer a parte do homem E vocês fazem a parte da nossa rainha Tá certo? Vocês vão ser a voz dela agora Meu maestro Minha rainha Meu grande amor Eu sou submisso Dos carinhos seus Acenda a lanterninha, meu povo E o braço Levando o braço assim, ó Minha rainha Eu sou submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz Bem alto Agora pra ela, vai Eu sou seu feitiço E quem te faz Cadê o gritão, minha gente? Quem gostou Grita assim, ó Glória a Deus Que Deus abençoe O nosso 2020 Cada um de vocês Tá certo? E quem tá gostando do show Joga o bracinho E dá um Grita aí Valeu, gente Obrigado Sou o Sebastião do Buzera Quer vir, mas eu amo Quer ir, mas eu agora Eu quero ouvir Se não quer no chão Chão, chão, chão Chão do chão Chão Segura o rão Gente, quando eu tenho 25 É só o João do Felipe Vou cair no mer O homem que se enchei de mulher Pra ver aquele buzo Eu não sou caras Vou me embriagar Tô nem aí Eu vou fazer é putaria Quando eu chego na vara E me tomo uma dizela E a mulherada E a mulherada Toda de pé no chão De tamanho na mão De cabelo assenhado E eu na gandaia Bora, meu quartrão Márcio CDs Quem tá feliz Tira o pé do chão E vou Olha, leve, mas eu vou Que leve, mas eu vou Mas, madrinha, mas eu zoeia Pra voltar não tem hora Olha, quer vir, mas eu Malaguti Tu quer vir, mas eu Vamos embora Bebe, rapariga, fazer zoeira E pra voltar não tem hora Vamos embora, você Olha, quer vir, mas eu Vamos quer ir, mas eu Bora Bebe, pra farria, mas eu zoeira Pra voltar não tem hora Bebe, mas eu Bebe, mas eu Bebe, mas eu Bora Bebe, pra farria, fazer zoeira Só quem gostou do chão E tá feliz Tira o pé do chão E vem dançar Chama, dá um beijo Todo especial pra minha primeira Que é uma menina André Luaf Meu perfeito Chico de Mariano Malaguti Produções Chama, chama Maravilha, maravilha Obrigado a minha nossa bolcheira Primeiramente Agradecer Obrigado, meu Deus Por mais um show realizado Com muito sucesso Obrigado São Sebastião do Museiro Obrigado, meu prefeito Obrigado, gente Eu só agradecer A Gamaice Que também tá com a gente Obrigado, buceiro Tchau, gente Esse coração é de você Só quem gostou do chão Levanta os dois braços pro céu aí E dá o tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Seguro vem Peraí que não acabou ainda A gente pode tirar uma foto com vocês Pra registrar esse momento A gente pode tirar uma foto Ó, deixa eu só falar Mandar um abraço especial Pro prefeito Ronaldo Queiroz Da festa do bode Na rua de 2020 Lá na cidade de Gujão, Paraíba Viu Meu prefeito É Ronaldo Queiroz Da festa do bode Tamo chegando aí Meu querido Lá em Gujão, Paraíba Agora é o seguinte Quando a gente contar De um até três Vocês vão levantar a mão pro céu E dizer assim Cavaleiros Beleza? Pode ser? É um É dois É três Levando o bracinho E diz o quê? Levanta a mão E grita Tome Obrigado gente Fiquem com Deus Fiquem agora com Chicabano Meu amigo Fiquem com Fiquem com Fiquem com Fiquem com